Olha, se você pensar no todo, Augusto Nunes, veja o comportamento do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, nas sessões plenárias, e nós mostramos ao vivo vários trechos delas aqui, comentando, ele dá ataques histéricos contra os procuradores da Lava Jato. Ele cita, mesmo que o caso que esteja sendo julgado não tenha nada a ver com isso, ele cita as mensagens roubadas, já acenando com a possibilidade de estabelecer a suspeição do Sérgio Moro, no caso do triplex do Guarujá, para aliviar a barra do Lula, ao mesmo tempo que ele imuniza o americano que divulgou as mensagens roubadas pelo grupo criminoso. Sem saber qual havia sido a participação de ele, antes de saber disso. Exatamente, quer dizer, parece que incorre naquilo que a gente estava falando no bloco anterior, que eu estava relatando a resposta do Moro, a respeito da limitação da delação premiada. A autoridade tem que fechar o olho, tem que tapar os ouvidos, então tem lá. Você proibiu de investigar o Glenn Greenwood. Aí o Ministério Público vê lá o diálogo e fala, ué, o cara orientou aqui o grupo criminoso que estava em ação. Você pode até argumentar contra a interpretação que o procurador deu àquele diálogo. O que eu estou zelando aqui é para o debate seja minucioso, não é só alegar questão genérica. Ah, liberdade de expressão, sigilo da fonte. E do outro lado lá, ah, o Glenn é malvado e tal, não sei o quê, porque ele é de esquerda. É só isso. Tem que ver onde que aconteceu o crime e por quê. O procurador lá dá a alegação dele. As pessoas têm o direito aí no debate público de argumentarem a respeito disso. Então, o sujeito vê lá aquilo no diálogo transcrito, no áudio que ele tem. Ele não vai denunciar se ele julga que houve ali uma atitude criminosa, porque ele não pode ser investigado. Mas já tem a prova na mão. Não depende de nenhuma outra investigação. Prova material. Prova material, exatamente. E aí entra essa frase que eu falei aqui pela metade, porque eu falei só a manchete. Mas a frase completa do ministro que preferiu não se identificar ao jornal O Globo foi, olha só, atenção isso, não se pode imunizar alguém e impedir acesso à justiça pelo Ministério Público. Quer dizer, parece até frase do Barroso, né, que costuma ir contra o Gilmar Mendes. Na verdade, o Gilmar Mendes contra o Barroso, aí depende do ponto de vista. Repito, tá? Não se pode imunizar alguém, o Glenn foi imunizado pelo Gilmar Mendes, e impedir acesso à justiça pelo Ministério Público. Quer dizer, impedir o Ministério Público de denunciar alguém se ele julga ter as provas, que mostram uma atitude criminosa. Impedir o Ministério Público de denunciar alguém à justiça. Então, quer dizer, não se pode imunizar alguém e impedir acesso à justiça pelo Ministério Público. Isso faz parte da atribuição do Ministério Público. Agora, veja o conjunto da obra do Gilmar. Ele imuniza o sujeito que publicou as mensagens roubadas, e usa o conteúdo das mensagens roubadas, que são, no histórico do direito, provas ilegais, para já dar a sua opinião, para aliviar a barra de um ex-presidiário e tentar manchar a reputação de um juiz que julgou, de acordo com as provas que havia nos autos. Nenhuma das quais foi fabricada falsamente, nenhuma fabricação de prova foi demonstrada naqueles supostos diálogos atribuídos ao juiz e aos demais procuradores. Então, vocês vejam o que está acontecendo. E não é nada mais do que aquilo que nós já esperávamos, né, Augusto? Sem dúvida.